Agora, dois casos de crueldade contra os animais. Em um deles, uma cachorrinha morreu. A suspeita é de abuso sexual. Em outro, um cão foi abandonado, preso a uma árvore. O cão foi encontrado na zona rural de Holândia. Ele estava amarrado a uma árvore perto de uma estrada. Um homem que passou de carro pelo local viu o animal e tentou se aproximar. Mas o cachorro estava muito agressivo. O corpo de bombeiros foi acionado e fez o resgate com a ajuda de voluntários da causa animal. Ele estava debilitado, com sede e faminto. Além da crueldade da falta de caráter da pessoa que fez isso, é crime. Se alguém souber denunciar, essa pessoa responderá na justiça. O cachorro foi levado a uma clínica para atendimento e será colocado para adoção assim que estiver recuperado. Em Ponta Grossa, uma cachorra morreu e é suspeita de que tenha sido violentada. A tutora chegou do trabalho e encontrou o animal sangrando e ferido na área genital. A cadela não resistiu aos ferimentos. A mulher acionou a polícia para que o caso seja investigado. A gente tinha muito carinho por ela e chegar e encontrar o bichinho daquele jeito machucado, né? Naquele estado. E saber que tem pessoas que teve coragem, né? Primeiro, vem invadir o meu terreno, né? E segundo, maltratar um animal. Eu não entendo por que a pessoa fez isso, né? Hoje a pena para os maltratos é de 2 a 5 anos. Como caracterizou a morte desse animal, ele pode ter a pena aumentada até 1 sexto da penalidade, né?